E aqui do meu lado um cara que dispensa apresentações Saludida, ça va? Ça va, ça va très bien, merci Et toi? Très bien Je suis très content d'être ici avec toi pour parler de Muay Thai Je suis venu ici pour rencontrer des boxeurs et des fans Qui ont suivi ma carrière, mon film Choc D Et je suis venu ici pour leur apporter un petit peu d'expérience You ready? Go pro? Si! Muito legal, pô, muito dinâmico o seminário dele Eu acho que além das partes técnicas, passou muita coisa assim específica para o lutador Postura antes de entrar no ringue, cobra muito isso aí de não baixar a cabeça Muito legal, gostei muito, muito dinâmico o seminário dele Pô, foi um dos melhores seminários que eu fiz com o Codida A gente tá aqui vendo que o Muay Thai cresça Trazendo alguns ídolos, né? Que a gente só tem oportunidade de ver pela TV, né? Você se introduziu no esporte Par hasard, como assim Eu fui tomber sobre uma pessoa que me falou de boxe thai E eu fui tomber amoreux de este sport Porque eu acho que este sport é um bom complement Pieds, poings, genoux, coudes E j'ai trouvé ça... Uau! J'ai adoré Non, un petit peu dedans E ensuite J'ai été Comme piqué Par Par ce sport Desde que você começou assim a praticar o Muay Thai Quanto tempo demorou Para você se tornar um campeão? Um peu vite quand même Au bout de 2 ans J'ai réussi a A faire quelque chose de ma vie finalement Esses 2 anos foram aonde? Na Tailândia? Foram os 2 anos que você passou por lá? En Tailândia eu tenho 2 anos Quasei-me me treiné Dans des camps A Bangkok É très sérieux A manger A boire A dormir A rêver De Muay Thai E Finalement J'ai eu a chance De arriver A toucher Ce que j'avais dans mes rêves Bom Dois anos assim De um treinamento intenso na Tailândia Tornaram esse cara aqui Que está do meu lado 11 vezes campeão mundial De Muay Thai Bom Para que eu me torne Pelo menos uma vez Eu preciso de quanto tempo treinando? Para você Toda a sua vida Mais De leur forma de vivir De leur forma de viver De leur forma de vivir Você, anos se passaram, ganhou um prêmio super prestigiado na Tailândia, que é o Song Shai. Conta pra gente qual a importância de receber um prêmio como esse. Quando você enfrentou o lendário holandês, o Ramon Deckers, mesmo você vencendo, eu senti você ali impressionado com o cara. Eu tô errada? Não impressionado, mas eu tenho muito respeito pelo Ramon Deckers, que é, para mim, um dos melhores combateiros da planeta Muay Thai. É um garoto que aporta muito, muito para o Muay Thai. Então, eu tenho muito respeito pelo Ramon. Eu confesso a você que fiquei muito feliz de saber que você tem um projeto social juntamente com o governo francês. Conta pra gente do que se trata esse projeto. Você sabe que quando você tem uma carreira bem estabilha e que, em fora da carreira que você fez, as pessoas sentem que você pode ser um bom relato. Depois, as pessoas te contactam, você vem do mesmo lugar que esses jovens lá que estão um pouco a da recherche. Você acha que um projeto como esse, sendo introduzido aqui, faria diferença para nossa gente? Eu acho que isso é um problema de consciência do governo brasileiro. Não são todos os jovens que gostam de jogar no futebol. Não são todos os jovens que gostam de fazer o Muay Thai. Ok, mas nos quartos difíceis, como nos gatos em França, ou nos favelas aqui no Brasil, muito de jovens aiment a boxe, porque a boxe é um nobre art. E fazer o Muay Thai ou a boxe é um verdadeiro para os jovens. E os jovens têm muito tempo, em seus quartos, uma vontade de violência. E é, eu acho, um bom modo de canalizar essa violência. Além de ele ser campeão mundial 11 vezes de Muay Thai, ele é ator de Hollywood, não é? Eu acho que o que nós queremos levar ao cinema com o Xavier Durangé, é a história de uma pessoa que não partiu de nenhuma parte, e que quer fazer algo de sua vida, e que descobre um sport que é o Muay Thai, e que met tudo o que ele tem no coração e no coração, para tentar atingir seu rêve de se tornar campeão. E fazer todos os sacrifícios, fazer tudo o que precisa para chegar no buto de se tornar campeão. Obrigado, muito obrigado e até o revoi, Dida. É um prazer. Obrigado, obrigado a você, de sua gentilidade, e de tentar trazer um pouco de luz para um sport, o Muay Thai, que é um sport muito nobre, e que envolve muito, muito de boas e de boas e de boas. Tchau, tchau, tchau.